Alan Lira chegou, 36, com Bolsonaro e Carlos Jordi. A área de educação também é impressionante, gente. Niterói é um dos municípios que mais investe em educação. Para você ter uma ideia, se a gente fosse distribuir a renda que é investida para a educação, daria em torno de 1.800 reais por aluno da rede municipal de educação. Ora, o volume de dinheiro é muito bom, a média de Brasil. Mas, infelizmente, a gente observando, por exemplo, indicadores como o IDEB, que a média é 5, Niterói não alcança essa média. E ela fica atrás de municípios que investem muito menos dinheiro. Algo de errado não está certo no nosso município. Nós temos investimento alto em educação. municípios que não têm o mesmo investimento, têm um retorno, alcançam essa média e ultrapassam, e a gente está lá embaixo. Então, a gente precisa olhar a Fundação de Educação de Niterói, estar próximo do professor, ouvir o professor, tentar entender o que está acontecendo na educação de Niterói, para que isso possa se tornar, esse investimento possa dar retorno ao município com índices satisfatórios. E satisfatórios eu não falo média 5. A gente tem que, a quantidade de dinheiro que a gente investe no nosso município, a gente precisa ter retorno, sim, dos nossos alunos. E isso passa pelos professores. E você falou muito bem do Colégio Cívico Militar. Felizmente, foi uma coisa que o presidente da Emissas Bolsonaro, através do MEC, ofereceu a quem quisesse, mas politizaram isso também. Então, você vê, aqui no Estado parece que a única pessoa que foi lá buscar o Colégio Cívico Militar foi o prefeito do Rio. O atual prefeito poderia ter um Colégio Cívico Militar em Niterói, mas quis politizar, não quis olhar a educação do nosso município. E isso, compromisso de campanha. Quando a gente, no dia 1º de janeiro de 2021, quando eu me tornar prefeito, vou convidar a Emissas Bolsonaro para vir à posse, eu sei que vai ser complicado, mas o convite vai ser feito. E a gente vai usar o nosso capital político, toda a bancada bolsonarista, liderada pelo deputado federal Carlos Jordi, tenho certeza que ele vai vir aqui pessoalmente inaugurar esse colégio. E quem sabe, até mais. Essa relação, essa boa relação entre nosso município e o governo federal, ela já está construída. Só falta você apertar o 3, apertar o 6, apertar o verde, e me fazer prefeito do nosso município.